Ah! Hahaha! É o palhácio, Desbandela! Mas esse é o Didi Jubão! Hahaha! Eu sou o Chucky! Baby, cê senta num assim Só senta num pra mim Não tem nada igual Me chupa aí Baby, cê senta num assim Só senta no pra mim Não tem nada igual Me chupa aí E eu sou symbol assim Sentam que você Não tem nada igual Me com você Não tem nada igual Me chupa aí Baby, eu sou symbol assim Sentam que você Não tem nada igual Me com você Ela me chama no trufate, retei pro combate Very sacanagem, malandra mais Essa é a vida que me atinge, garota bilingue Me clama no fim Eu não sou outro ar, você que me entra por conflito Carro do peri, eu não vou embora de menino Fuck mais, segue legal por nossa entrada Na pós se molhada, viciou na malvada Vai, vai Calma que não é bem assim Reba mais no fim Sempre volta pra mim Eu vou nascer dos modelos Luta por uma que tu senta Tem um jeito marrenta Que eu não gostaria, hein? Eu não estou na vela do fictício Dorme longe de escalar bem no seu gelo Ai, ai Pegue o seu pedido e ele vem Não esconde ninguém Só que tem um porém Desculpe o seu pedido e ele vem Eu não posso ninguém O que tu sentou e ele vem Eu não posso ninguém Eu disparo e ele vem Eu sento na vela do fictício Eu não posso ninguém Eu pratimento Liber vo Meinung Ec эту Compostei Ob alternate My Busco 81 E Legenda por Sônia Ruberti